O Executivo já aprovou a reprivatização até 100% dos estaleiros navais de Viena do Castelo, mas só em setembro dá a conhecer o caderno de encargos em detalhe relativamente à carteira de encomendas e à resolução do passivo financeiro de quase 260 milhões de euros. No Conselho de Ministros, de 12 de julho, apenas foram reveladas algumas das condições elementares que vão orientar o negócio com uma manutenção da maior parte dos 650 postos de trabalho, informação insuficiente que, segundo o Partido Socialista, descredibiliza o processo negocial. A resolução do Conselho de Ministros não diz rigorosamente nada e pergunta-se condições, caderno de encargos está aprovado, enfim, não se sabe qual é o caderno de encargos, não se conhece o pormenor das condições e, portanto, isto vou ver de um ano e tal. Dito desta maneira, claramente, tendo minha atenção a este passado, não é muito credível e é pouco confiável. O Governo está a tentar criar soluções, há interessados, há um caderno de encargos que está a ser ultimado, que já está disponibilizado pela via do Conselho de Ministros e que irá com certeza materializar as propostas que são conhecidas do grande público e que têm sido anunciadas, que há vários interessados nesta reprivatização dos serviços navais de Vino Castelo. Está-se a colocar uma região, uma empresa, centenas de famílias perante uma opção chantagista, isto é, ou se privatiza ou se encerra. Há outras opções e é a nossa opção, ou se coloca a funcionar a empresa que tem todas as condições para funcionar, se houvesse vontade política deste governo para que ela funcionasse. Para o Partido Comunista não é tarde para voltar atrás e desfazer a privatização que deverá acontecer já em outubro.